Nos dias 19 e 20 desse mês acontece o Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu em Roma, na Itália. E Mato Grosso terá um representante na competição? Veja comigo! Mato Grosso coleciona diversos lutadores de artes marciais que representam muito bem o Estado mundo afora. Um desses lutadores é o Fábio Jesus. O atleta de 41 anos tem participado de lutas em diversos países. E no final desse mês ele irá para Roma, onde participará do Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu sem kimono. A competição em Roma, são dois dias de campeonato, aproximadamente 5 mil lutadores lá. O lutador acabou de voltar do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, que aconteceu em Las Vegas, e vem se preparando para o campeonato na Europa. Eu já vim me preparando desde abril, eu lutei mundial em agosto, e aí a gente manteve a preparação para esse campeonato, então tem mais ou menos uns seis meses que a gente está na batalha aqui todo dia. O treinador Marcos Medeiros confirma que o bom condicionamento físico do atleta deve render bons resultados. O treinamento dele é bem focado, a gente faz muitos drills, faz muitas posições novas, muitas entradas de quedas. Ele está bem preparado, condicionamento físico, mental também, que é o mais importante, está muito bem preparado para essa competição. É um cara focado e vai trazer medalha para Cuiabá. Com três participações e duas medalhas no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu, esse ano o Fábio espera trazer o ouro para Mato Grosso. Esse é o terceiro do Pio que eu vou, eu tenho um bronze e uma prata, estamos indo buscar o ouro lá.